Salve, malandragem! Salve, malandragem! Salve, seu Zé Pilintra! Malandro que é malandro, caminha em qualquer lugar Sobe o morro, desce o morro, Zé Pilintra mandou chamar Malandro que é malandro, caminha em qualquer lugar Sobe o morro, desce o morro, Zé Pilintra mandou chamar Venha praticar a boa mandinga Com sua maestria nos ensina o jogo da vida Venha praticar a boa mandinga Com sua maestria nos ensina o jogo da vida Muitos são malandros que se apresentam entre nós Salve, salve a malandragem, salve, salve a todos nós Muitos são malandros que se apresentam entre nós Salve, salve a malandragem, salve, salve a todos nós Venha praticar a boa mandinga Com sua maestria nos ensina o jogo da vida Venha praticar a boa mandinga Com sua maestria nos ensina o jogo da vida Malandro que é malandro, caminha em qualquer lugar Sobe o morro, desce o morro, sepilitra mandou chamar Malandro que é malandro, caminha em qualquer lugar Sobe o morro, desce o morro, sepilitra mandou chamar Venha praticar a boa mandinga Com sua maestria nos ensina o jogo da vida Venha praticar a boa mandinga Com sua maestria nos ensina o jogo da vida Muitos são malandros que se apresentam entre nós Salve, salve a malandragem, salve, salve a todos nós Muitos são malandros que se apresentam entre nós Salve, salve a malandragem, salve, salve a todos nós Venha praticar a boa mandinga Com sua maestria nos ensina o jogo da vida Venha praticar a boa mandinga Com sua maestria nos ensina o jogo da vida Salve a malandragem, salve a malandragem Salve a malandragem, salve a malandragem Salve a malandragem, salve a malandragem Salve a malandragem, salve a malandragem